Já entrando no ritmo de carnaval, a Escola de Samba, uma cidade independente do Bom Fim, vai promover no próximo domingo uma feijoada show. E eu estou aqui com um novo presidente da escola, que é o Caio Andrade. Seja bem-vindo, Caio. Caio, conta um pouquinho pra gente de onde surgiu a ideia de fazer essa feijoada show. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a TV Campos de Minas pelo espaço concedido à nossa escola e convidar a todos para participar da nossa feijoada, que tem por objetivo já dar um pontapé para o nosso carnaval, apresentar novos segmentos da escola, o reforço que vai compor a Mocidade Independente do Bom Fim para o carnaval 2018 e, principalmente, celebrar com toda a comunidade do bairro do Bom Fim esse momento importante para a escola, esse momento importante para o mundo do samba, porque nada mais gostoso, nada mais verdadeiro do que vários amigos reunidos numa roda de samba e com uma boa feijoada. E bem, qual será a programação do evento? É uma feijoada show, não é, Caio? O evento tem como programação a partir das 11h30 da manhã, onde nós iremos começar com o show do grupo Os Avacalhados, né? Posteriormente, nós iremos apresentar o novo casal de Messal e Porta Bandeira, Magda e Ricardo, que irão compor o nosso quadro para 2018 e também teremos uma apresentação com a nossa bateria e, posteriormente, um show com o grupo de pagode e samba na veia, que, com certeza, irá se estender durante toda a tarde e um pedaço da noite. Então, já entrando mesmo no clima de carnaval. Caio, como as pessoas fazem para participar, para colaborar com vocês? Então, a nossa diretoria, ou através do Facebook da Mocidade Independente do Bom Fim, ou qualquer um componente da nossa escola no bairro, pode estar comprando os ingressos, que está no valor de 15 reais, né? Que dá direito à feijoada completa, com todos os outros ingredientes que a compõem. E também pode, alguns ingressos serão vendidos na hora, mas nós estamos priorizando a comodidade do pessoal. Nós queremos preparar para as pessoas um domingo diferente, um domínio diferenciado, onde eles possam ir, lazer, curtir, num ambiente familiar, que é a Mocidade do Bom Fim, que é proporcionar às pessoas. Então, repete para a gente, Caio. Vai ser no dia 10. Qual o horário e o local? Então, nesse próximo domingo agora, dia 10, a partir das 11h30, no adro da Igreja do Senhor do Bom Fim, né? A igrejinha lá em cima, nossa escola já estará reunida, né? Para darmos esse pontapé no nosso carnaval. Então, fica todo mundo convidado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. E eu tenho certeza que você não vai perder essas chances de já entrar no clima de carnaval. Adriano Moura, para o Jornal Regional. E eu tenho certeza que você não vai perder essas chances de já entrar no canal.